Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, uma prevalência muito alta, cerca de 1% da população tem. É uma das doenças autoimunes mais comuns. Eu quero explicar para vocês como isso ocorre, para que vocês, quem não tenha, faça a prevenção e quem tenha, consiga entender a importância de se mudar hábitos de vida. Acompanhe o vídeo. Bom pessoal, aproveitando que vocês estão aí, quem não for inscrito no nosso canal, já pode aproveitar, já pode se inscrever. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like, um joinha para nós. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que informações valiosas cheguem até elas. Hoje o nosso vídeo, como foi falado na introdução, é sobre a artrite reumatoide. É uma doença inflamatória crônica, onde as pessoas têm dor, vermelhidão, inchaço, fica quente o local das articulações. Principalmente as articulações das mãos, dos pés, do punho, do cotovelo, do tornozelho e do joelho. Ela comete, como eu falei, uma grande parte da nossa população em variados graus. Quando você tem uma artrite reumatoide já numa fase mais avançada, a inflamação foi tão intensa nas suas articulações que houve erosão óssea e já tem deformidade articular. Então a gente, de vez em quando, a gente atende alguns pacientes que já tem os ossos, você vê os ossos da mão já tudo deformado, as articulações, tudo empelotado, duro, grande. As pessoas têm o dedo em martelo, às vezes, as pessoas às vezes têm dificuldade para articular, não conseguem dobrar totalmente, fazer esse movimento no braço, não conseguem andar de uma maneira adequada, já tem uma certa rigidez articular. Então a pessoa dorme e na hora que acorda de manhã, essa rigidez matinal, parece que você deixou em repouso as suas articulações, elas ficam mais endurecidas, elas precisariam de um certo aquecimento, entre aspas, para que você consiga tocar a sua vida com menos incômodo depois que ela aquece. Então a pessoa vai acordar de manhã, acorda de manhã com dificuldade para levantar, aquela dificuldade de se mobilizar, vai movimentar, tudo mais difícil. Daí daqui a pouco o tempo passa, o pessoal fala esquentou e vamos embora e toca o dia. Isso já é um processo onde praticamente já tem um osso com osso, já está bem inflamado, já tem essa deformidade óssea. A gente pode detectar a artrite reumatóide em diferentes fases. Então ela é uma doença autoimune que o tratamento convencional ele é feito com imunomoduladores. Então ele vai falar assim, olha, o seu corpo está reconhecendo como inimigo as suas articulações. É assim que funciona. Uma doença autoimune acha, no caso da doença da artrite reumatóide, acha que as suas articulações são inimigas. Aí vai lá ter um monte de anticorpos lutando contra as suas articulações. O seu sistema imune endoideceu. Então, qual é o tratamento convencional? É você amenizar o sistema imune, falar para o sistema imune seu ficar quietinho. Isso é baseado em corticoides, em biológicos, em alguns imunossupressores. É o tratamento que se usa no dia a dia, praticamente de rotina. Mas é importante, quando a gente vai estudar as causas da doença autoimune, a gente compreender que a grande maioria das doenças autoimunes, ela começa no nosso intestino por um aumento da permeabilidade intestinal. Aí que a gente tem que entender. Porque você entendendo os porquês, a probabilidade de você melhorar é maior. Então, você vai pegar... Juliano, mas como é que funciona esse negócio aí? O que é isso? Como é que aumenta essa permeabilidade intestinal? O nosso intestino é uma junção de células. Uma célula está coladinha na outra. Bem coladinha na outra. Não tem espaço entre as células. Aí o que interessa para o nosso corpo, o nosso intestino absorve através dessas células, onde tem vilosidades. Estão tudo lá. Nossa, alimento, vai lá e suga o que ela quer. Alguns alimentos, ele aumenta essa permeabilidade intestinal. Deixa essa fresta entre as células. E aí, por essas frestas, pode entrar alimento, pode entrar bactérias, pode entrar lipopolis sacárides, que faz parte de uma bactéria grana negativa, que é extremamente inflamatória. O nosso sistema imune está ali no intestino, 80% está no nosso intestino. E o nosso sistema imune vai segurar as pontas o máximo que ele conseguir. Chega uma certa altura do campeonato, que o nosso sistema imune desanda. Quanto tempo isso demora? Depende de cada pessoa. 5, 10, 20 anos. Então, existe a possibilidade de um de nós estarmos desenvolvendo uma doença autoimune que ainda não apareceu o nome. A gente acha que está bem. Quando apareceu o nome, você não desenvolveu essa doença de ontem para hoje. Você demorou anos para aparecer o nome da doença. Então, quando a gente sabe aonde se inicia, existe a possibilidade de a gente fazer a correção da raiz do problema. Então, o que a gente tem que fazer? O que aumenta a permeabilidade intestinal? O que faz deixar o nosso sistema imune alterado? Alguns alimentos. Então, o trigo é um deles. Então, você que quer se prevenir de qualquer doença autoimune, ou que já tenha uma doença autoimune instalada, ou que já tenha a artrite reumatóide instalada, você deve abolir o trigo da sua vida, o glúten da sua vida. Você não precisa fazer exame para ver se você tem doença celíaca. Não, não precisa. Você pode não ter doença celíaca. Você não tem nada. Mas o trigo ou o glúten aumenta a permeabilidade intestinal. Aumentando a permeabilidade intestinal vai favorecer o aparecimento ou a manutenção da doença. Então, a gente tem que fazer o quê? Entender o que abre. Então, isso você tem que tirar. Não tem jeito. Outra coisa que você tem que entender. Todo mundo, hoje, o que a gente come, tem muita coisa que não é viável para o nosso intestino, que também aumenta a permeabilidade intestinal. Tudo que é conservante. Então, você vai comprar coisas no supermercado? Você que está com doença autoimune, não pode comprar molho de tomate enlatado ou em embalagem tetrapaque, milho verde enlatado, ervilha enlatada. Quantas coisas não tem no supermercado que não estragam? Não estragam porque tem conservante. Conservante é incompatível com a nossa saúde porque aumenta a permeabilidade intestinal. Então, é isso que a gente tem que perceber. A gente tem que evitar esse aumento de permeabilidade intestinal. Você que consome castanhas, você que tem o hábito de consumir castanhas, você tem que entender que você tem que comprar castanhas, seja o tipo que for, de boa procedência, de boa qualidade, com bom armazenamento. Por quê? Porque castanhas podem estar contaminadas por fungos, por conta da umidade do local que foi armazenado. E dessa maneira, pode proporcionar uma síndrome fúngica no nosso intestino que vai também aumentar a permeabilidade intestinal. Existem, pessoal, muitos alimentos que a gente não percebe, a gente não sabe, que também faz mal para a gente, faz muito mal para nós. A gente não sabe. Isso é muito individual de pessoa para pessoa. Existem exames hoje em dia que você consegue detectar esses alimentos através do exame de imunoglobulina G, de vários alimentos. Então, eu recomendo você que já tem uma doença autoimune instalada, você entenda que produtos alimentícios vão ter que ser abolidos, o trigo tem que ser abolido, independente do que vai dar esse teste de intolerância alimentar de IgG. Mas você tem que fazer um teste de intolerância alimentar de IgG para você ver seus inimigos ocultos. Quanta coisa está te fazendo mal que você nem imagina, você não sente nada naquele momento que você está comendo. Nada, absolutamente nada. Está tudo bem contigo, mas você não sabe. Está aumentando a permeabilidade intestinal e está gerando uma doença à distância. Então, é importante a gente sempre tentar entender que o nosso meio que a gente vive é muito mais importante do que a genética. Esse meio que a gente fala é a epigenética. Então, para a gente ter uma boa saúde, uma boa imunidade, e você que já tem essa doença autoimune instalada, artrite reumatóide, e você que não quer ter doença autoimune, você tem que entender que você tem que viver próximo do mundo ideal. O jeito que a gente está vivendo atualmente e nós estamos vivendo para adoecer. Então, você tem que ter uma boa alimentação, uma boa hidratação, tem que dormir. Quantas pessoas não dormem? Outro dia acordam cansado, tem alteração de humor, ficam estressadas. Há uma alteração do cortisol. O cortisol aumenta a permeabilidade intestinal. O cortisol aumenta, altera a microbiota intestinal, mexe no sistema imune do nosso corpo. Então, isso aí também, a gente tem que entender que a gente tem que tentar amenizar o estresse da nossa vida. Como amenizar? Fazendo uma atividade física, fazendo uma coisa que gosta. Se for possível mudar, coisas que dão para mudar, arrancar alguns pregos que dão para mudar, arrancar do nosso pé, que está doendo, ainda a gente tem prego, que a gente não tira, mas se você tem um emprego que está sofrendo um ambiente tóxico, ainda existe possibilidade de você mudar, acertar seus relacionamentos. Eu acho que tem muita coisa, muito estresse que as pessoas vivem, que dá para arrumar. E se precisar de ajuda, pode usar um adaptógeno, vale muito a pena, tipo um relora, uma taurina, para você ficar mais tranquilo, uma teanina. Vale muito a pena. A partir do momento que você acertou sua vida, acertou sua alimentação, você tem que fechar a permeabilidade intestinal, e esse, eu falo, pedreiro, que vai fazer esse fechamento, o nosso telhado aberto, chama-se glutamina. Então, você vai usar glutamina, 5 gramas de glutamina, uma vez por dia. Para fortalecer o nosso sistema imune, a gente tem que usar o quê? Coenzima Q10, vitamina D, sempre associado a K2, vitamina C, porque isso vai o quê? Fortalecer o nosso sistema imune. É isso que a gente tem que entender. Não é uma coisa simples, uma coisa só. Ah, Juliana, eu não quero fazer nada disso para melhorar a minha artrite reumatoide. Aí, é uma opção de cada um. Aí, você pode continuar no seu tratamento convencional. E tudo bem, isso é uma questão de escolha. Não é fácil você, uma pessoa que tem um hábito de vida, de um jeito, mudar para um outro jeito. É difícil. Porque tem que realmente mudar o estilo de vida e tem que seguir de uma forma, não vou falar 100%, que não dá para ser 100%, mas 80%, se você seguir, vai fazer total diferença na sua vida, usando os suplementos da maneira adequada, fechando a permeabilidade intestinal, como eu falei, acertando a alimentação. Juliana, mas eu estou com dor, já está instalada em mim essa artrite reumatoide. Só esse processo que eu falei para vocês já vai ajudar muito a melhorar, inclusive, a dor. Aí, pensando numa doença já instalada que está com dor, você pode usar extrato de cúrcuma longa, sempre associado à piperina. Tem vídeos no nosso canal que fala certinho como usar isso. É um excelente anti-inflamatório natural. Você pode usar o colágeno do tipo 2, 40 miligramas uma vez por dia. Vai ajudar bastante você também. São coisas assim que vão amenizar a dor. Por quê? Se você for partir para um tratamento convencional, usando corticoides, imunossupressores, você vai estar tampando o sol com a peneira. Aí não vai adiantar. você vai ficar dependente do remédio o resto da vida. Então, esse vídeo é para você pensar qual o caminho você quer seguir na sua vida. O caminho da saúde ou o caminho apenas de tratar remediar? Não. Quero tratar a raiz do problema. Quero tratar o alicerce da minha casa. Perfeito. Eu também concordo com isso. Mas respeito também você que prefere o outro caminho. não tem problema. E a gente tem que ter a cabeça aberta. Tem casos que não respondem. Já estão avançados e não respondem ao tratamento natural e necessitam realmente usar remédios mais avançados. Sim, até biológicos. Sim, a gente não pode ser radical. A gente tem que ter a cabeça aberta e ver cada caso de uma maneira isolada, personalizada. Por isso eu falo para vocês procure um médico que ajude a vocês, que oriente vocês nesse caminho da saúde. Tá bom? Grande abraço para vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.